Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Linguagem e Filosofia. Hoje a gente vai tratar dos problemas da TRS aplicados aos termos singulares. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou dar uma breve recapitulada do que a gente falou no final da última aula. Depois a gente vai ver os quatro quebra-cabeças, quer dizer, eu vou indicar para vocês lerem os quatro quebra-cabeças linguísticos que nós temos em Filosofia da Linguagem Contemporânea e nós vamos tentar resolver dois deles com a TRS. O quebra-cabeça chamado de o problema da referência a inexistentes aparentes, ou da referência aparente a inexistente, e o problema do enigma de Frege. Certo? E depois nós vamos chegar à belíssima conclusão, já para adiantar o final da missa, que a TRS parece não funcionar para explicar o significado nem mesmo dos termos singulares. Lembre-se que a gente já viu todas as dificuldades da TRS ser aplicadas a todas as palavras de uma linguagem. Agora nós vamos ver os problemas da TRS aplicados aos termos singulares. Então lembre-se que termos singulares são aqueles termos que intentam, aparentemente, introduzir um único objeto singular numa frase, ou captar um único objeto. São exemplos de termos singulares, a classe dos nomes próprios, a classe dos pronomes, e a classe das descrições definidas. Toda descrição definida tem um artigo definido no começo dela, ou há, então, ou presidente do Brasil, ou professor de filosofia, ou papa, e assim por diante. Essa é uma estrutura de uma descrição definida. Certo? Então, vamos recapitular para começar. Então, como a gente viu na aula anterior, a TRS pode funcionar com termos singulares. Afinal de contas, os nomes, os pronomes e as descrições, elas parecem, né, essas palavras parecem apontar para objetos singulares. E sendo assim, na segunda TRS, essa classe de palavras seria significado. Por quê? Porque elas introduzem um objeto numa frase. Então, essas palavras têm significado, e introduzir o objeto numa frase contribui para o significado total dessa frase. Então, a gente recortou a frase, pegou só a classe de palavras para explicar o significado dessa classe de palavras. Reparem, a pretensão agora não é mais explicar como uma frase toda tem significado, né, mas como uma parte dela, pelo menos, tem significado. Então, as palavras que ocorrem nela. Então, toma um exemplo, novamente, certo? Tem vários exemplos nas aulas. Guarapuava está no Paraná. Então, em A ocorre dois nomes próprios, né, tanto Guarapuava quanto Paraná. Aí, a gente pode dizer que essas palavras Guarapuava e Paraná têm significado, né, porque elas apontam objetos, no caso, a cidade particular de Guarapuava, e, no caso do Paraná, uma região do Brasil, né, uma região particular do Brasil. Mas isso se aplica a todos os termos singulares? Quer dizer, todos os termos singulares, ou seja, todos os nomes próprios, os pronomes, as descrições definidas, captam um objeto singular? Ou apontam para um objeto singular? Essa é a grande pergunta. Porque se houver alguns termos singulares que não captam, então a TRS falha, novamente, em explicar como as palavras adquirem significado nesse contexto, como os termos singulares adquirem significado. Então, no e-book que vocês têm aí disponível, né, tem uma exposição, né, do que a gente considera em filosofia, ou chama em filosofia, de quatro quebra-cabeças linguísticos, ou enigmas linguísticos, certo? Os problemas são chamados assim porque eles são desafios filosóficos para explicar o significado, né, o significado de coisas, ou de expressões linguísticas, ou palavras que são recorrentes na nossa linguagem. Então, nós vamos abordar dois deles aqui, por questão de tempo, certo? O primeiro vai ser a referência aparente de inexistentes, e o segundo, o enigma de Frege. Antes da gente continuar, são parentes. O primeiro e o segundo quebra-cabeças estão relacionadas à referência de coisas que não existem, e negações da existência de coisas que não existem. Eu sei que é estranho falar a negação da existência de coisas que não existem, mas nós falamos isso cotidianamente. Como, por exemplo, Pegasus não existe. Então, a gente está pegando uma coisa que não existe, dizendo que ela não existe, certo? E o terceiro e o quarto quebra-cabeças, vocês podem consultar no e-book, né, os dois últimos, eles estão relacionados a termos co-referenciais. O que são termos co-referenciais? São duas palavras diferentes, mas que, teoricamente, teriam o mesmo referente, o mesmo objeto de referência. Então, a gente vai começar primeiro por um, mas lembrem-se da tese da TRS aplicada aos termos singulares, né? Que termos singulares são palavras e expressões que adquirem significado, que elas apontam para os objetos. Então, com o incimente, tenha um incimente, vamos avaliar os dois problemas. Então, a gente começa com o problema da referência aparente de inexistente. Na nossa linguagem, tem um fenômeno muito interessante, e, se você parar para pensar bem, bastante estranho, que a gente fala de coisas que não existem como se elas existissem. Certo? Nada mais natural. Nós falamos assim. Então, nós fazemos elucubrações sobre um monte de personagens que não existem, como se eles existissem, como se nós estivéssemos falando de coisas do mundo. Como se os personagens estivessem aqui com a gente. Para quem é fã da Marvel, por exemplo, dos filmes da Marvel, deve ficar discutindo várias vezes se o Thor entrar com o martelo dele no elevador. Por exemplo, se o elevador levanta o martelo. Não sei se vocês discutem isso, mas é uma conversa de nerd que eu discutiria. Então, eu estou falando sobre o personagem Thor, sobre o personagem mítico, sobre o martelo mítico, e tentando dar explicações sobre ele. E isso é uma coisa natural. As pessoas falam disso. Mas como que a gente explica o significado e posteriormente, então, a nossa compreensão de afirmações sobre coisas que não existem? Então, eu tomo o seguinte exemplo. Bentinho era uma pessoa ciumenta. Para quem leu Dom Casmugo, deve entender que Bentinho, de fato, tinha uma obsessão por Capitú e, de fato, era uma pessoa bem ciumenta. Agora, reparem coisas interessantes que ocorrem em B. Primeiro, a frase B é compreensível. Penso que todo mundo entendeu que Bentinho era uma pessoa ciumenta, o que está sendo dito aí. Ou seja, que é uma pessoa, que essa pessoa tem um nome específico, Bentinho, e que ela tem uma propriedade específica, ou seja, uma qualidade específica, que é ser ciumenta. Então, a frase em si é compreensível. Então, portanto, ela tem significado. Lembrem que a gente já discutiu na segunda aula que daí é uma ligação estreita entre significado e compreensão. Dois, ela é verdadeira, ou, pelo menos, pretensamente verdadeira. Lembre-se que é difícil dizer se uma frase sobre um inexistente é verdadeira ou falsa. Mas ela é pretensamente verdadeira, porque Bentinho, de fato, é um personagem bastante ciumento. Mas, por óbvio, a grande dificuldade, Bentinho é um objeto que não existe. Então, como que a gente pode falar com significado, verdades ou falsidades, acerca de coisas que não existem? Ou, melhor dizendo, como que nós podemos falar com significado de coisas que não existem? Mesmo que as coisas que nós falamos sobre eles não tenham valor de verdade. Ou seja, não sejam nem verdadeiras nem falsas, porque é indeterminado. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, eu acho que você já começa a entender, a desenhar o problema para TRS aplicado aos termos singulares na cabeça de vocês. Bem, nessa TRS, ela defende que os termos singulares adquirem o significado que adquirem, porque elas apontam ou apresentam ou referem objetos. Então, nós temos um grande problema. Bentinho não é um objeto, mas nós estamos falando com ele. Falando com ele, não. Falando sobre ele. Me desculpe. Então, nós temos duas saídas para explicar o significado do nome próprio Bentinho. Ou Bentinho, né? Ou o objeto existe, de alguma maneira, ou o nome não tem significado. Então, nós temos essas duas hipóteses para salvar TRS. Se ela defende que objetos aqui dão significado para termos singulares, e Bentinho é um termo singular, porque é um nome próprio, então, ou o objeto Bentinho existe, ou o nome Bentinho não tem significado. Então, qual que é o problema com essas duas hipóteses, né? Para tentar salvar TRS aplicado a termos singulares. Então, primeiro problema, né? Primeiro, é difícil defender que objetos ficcionais existem, assim como objetos do mundo material. Ou seja, parece que objetos ficcionais, eles não são da mesma natureza que objetos do mundo material. Por quê? Porque se eles fossem, a gente conseguiria perceber eles, ou deveria conseguir perceber eles. Então, você não acorda pela manhã e vê Bentinho de Dom Casmurro por aí, né? E assim para todos os outros personagens, ficcionais, ou melhor dizendo, objetos ficcionais, que podem ou não ser personagens de livro. Então, você não acorda pela manhã e vê um belo Pegasus voando à frente da sua casa. Então, isso não ocorre. Então, se a TRS aplicada a termos singulares tiver razão, Bentinho tem que existir de alguma maneira. Só que é muito difícil a gente aceitar que Bentinho existe. Como assim ele existe? Em que sentido ele existe? No e-book de vocês, eu faço uma observação que é um artigo que defende que esses objetos existem de certa maneira. Se eles existirem de certa maneira, então, a gente consegue explicar por que o nome próprio desses objetos tem significado. Porque apontam para esses objetos que existem de certa maneira estranha, que não é a maneira que nós estamos acostumados a ver. A segunda hipótese de que o nome não teria significado é ruim. Por quê? Porque nós compreendemos a frase Bentinho era uma pessoa ciumenta. Adicionalmente, a gente consegue falar verdades e falsidades acerca de Bentinho, pretensamente. Ou seja, a gente não pode falar Bentinho era uma mulher porque, de fato, ele não era. Pelo menos a nível ficcional. Então, dessa forma, a TRS tem um problemão aqui para começar, para explicar como termos singulares de coisas inexistentes têm significado. Alguém poderia falar Ah, professor, mas isso só é uma besteira porque há muito pouco personagem ficcional ou objeto ficcional para a gente sair nomeando. Nossa linguagem natural não tem tanto disso. Mas repara, a tese diz o seguinte, todo termo singular tem significado porque aponta para objetos. A tese não é termos singulares que não nomeiam objetos ficcionais têm significado porque apontam objetos. se é um termo singular então Bentinho entra na conta. Então, a TRS assim como todas as teses filosóficas ela tem a pretensão de explicar como todos os termos aplicados aos termos singulares desculpem tem a pretensão de explicar como todos os termos singulares adquirem significado e não uma parte deles. É todos mesmo e tem que explicar. O problema da referência aparente a inexistente demonstra que ela não consegue ou pelo menos tem grandes dificuldades de explicar como o nome de objetos ficcionais tem significado ou descrições definidas que envolvem objetos ficcionais tem significado. Então, uma descrição definida que poderia ser atrelada ao nome Bentinho por exemplo é o amante de Capitô. Poderia ser esse. Ou o personagem masculino principal da obra Don Casmurro de Machado de Assis essa é outra descrição definida só que Bentinho não existe não é captada porque não é objeto a se captar então isso é uma grande dificuldade e não é qualquer dificuldade a tese parece não funcionar bem. O nosso segundo problema é o que a gente chama de Enigma de Frege no e-book eu faço uma menção a Goblet Frege ele foi um grande lógico matemático do final do século XIX começo do século XX que impulsionou os estudos da lógica da filosofia da matemática e da filosofia da linguagem até o ponto que nós temos hoje. Então a gente viu no ponto anterior que parece haver termos singulares que não referem nada mas deveriam segundo até RS Então a gente tem outro problema agora agora esse problema dos termos correferenciais ou seja dois termos diferentes que apontam para o mesmo objeto então reparem na frase C Fernando Pessoa é Alberto Criano bem se os nomes que ocorrem C referem o mesmo objeto como a identidade expressa em C não é trivial então reparem que esse E no meio é um E de identidade como se eu dissesse assim o professor Bruno não é o professor Bruno isso é uma identidade que a gente chama de trivial de trivial porque ela não informa nada a gente não ganhou nenhuma informação com isso é a mesma coisa de eu dizer A igual A a gente não ganha nenhuma informação com isso é simplesmente uma identidade trivial é como dizer a garrafa laranja do professor é a garrafa laranja do professor isso é uma identidade trivial só que C não aponta uma identidade trivial ela é uma identidade mas ela é uma identidade informativa porque as pessoas que não sabem que Fernando Pessoa é Alberto Caeiro ganham uma informação nova qual a informação que Fernando Pessoa de fato é Alberto Caeiro ou seja eles são a mesma pessoa no final das contas então teoricamente para TRS é como se eu tivesse o mesmo personagemzinho ou a mesma pessoazinha em cada lado dessa expressão Fernando Pessoa e Fernando Pessoa desse outro lado porque são termos que apontam para o mesmo objeto ou seja o nome Fernando Pessoa e o nome Alberto Caeiro apontam para o mesmo indivíduo no mundo a pessoa de Fernando Pessoa então se a gente pensar os termos singulares esses dois termos singulares apresentam o mesmo objeto segundo a TRS porque eles estão colados no mesmo objeto estrito senso a frase C está dizendo o seguinte Fernando Pessoa é Fernando Pessoa ou seja uma identidade completamente trivial ou seja A igual a nada de informativo nós não ganhamos nada e mais do que isso identidades triviais são verdades necessárias ou seja é verdadeiro e nunca pode ser falso eu não posso ser diferente de mim mesmo seja lá o que eu for então isso é uma lei da lógica a gente chama lei da identidade só que a frase C Fernando Pessoa é Alberto Caeiro não parece demonstrar essa lei da identidade só que a TRS pensa que demonstra porque são os objetos que estão em cada lado os objetos de cada lado da igualdade melhor dizendo da identidade são os mesmos objetos então C não parece ser uma identidade trivial dado que ela é informativa e identidades triviais não são informativas além disso identidades expressam verdades necessárias é verdadeiro e nunca pode ser falso isso é uma verdade necessária e a frase C expressa uma verdade contingente o que é uma verdade contingente é verdade que Fernando Pessoa e Alberto Caeiro mas poderia ser falso certo por quê porque Fernando Pessoa poderia adotar qualquer outro nome além de Alberto Caeiro ele poderia ter adotado o nome João da Silva e se Fernando Pessoa é João da Silva continuaria uma identidade só que é uma verdade contingente depende do como o mundo funciona nesse caso depende das próprias escolhas do Fernando Pessoa então não parece ser verdade que C expressa uma identidade lógica porque a identidade lógica A igual a é necessária ou seja é verdade sempre e não pode ser falsa nunca né e é não informativa enquanto Fernando Pessoa é Alberto Caeiro é informativo porque nós aprendemos algo novo e é contingente porque os nomes envolvidos poderiam ter sido diferentes certo então não pode ser equivalente C não pode ser equivalente a Fernando Pessoa é Fernando Pessoa alguma coisa está errada o que isso demonstra que ligar os nomes os nomes próprios ou os termos singulares a objetos não mantém a verdade a desculpa a modalidade da verdade ou seja se a verdade é necessária se a verdade é contingente e também não mantém a informação nós perdemos a informação quando nós transformamos C por exemplo Fernando Pessoa é Alberto Caeiro em Fernando Pessoa é Fernando Pessoa teoricamente a gente não poderia mudar porque nós perdemos a informação mas não deveria segundo a TRS porque segundo a TRS o que você está fazendo ao falar Fernando Pessoa é Alberto Caeiro é dizer olha esse objeto é igual a ele mesmo só que não é isso que parece transparecer na frase assim a TRS parece falhar em explicar como os termos singulares adquirem significado porque parece que o nome Alberto Caeiro tem outro significado que não o próprio objeto Fernando Pessoa então bem para concluir como a gente viu na aula passada e nessa aula a TRS não parece uma boa teoria para explicar nem como as palavras em geral adquirem significado nem como os termos singulares em particular adquirem significado então para onde a gente pode se mover quer dizer com o que a gente pode adotar então na próxima aula essa um pouco mais complexa a gente vai ver uma teoria chamada teoria descritivista em especial a de Bertrand Russell um filósofo do século XX a teoria de Russell ela pode ser aplicada aos termos singulares e aos termos gerais então termos singulares tentam captar só um indivíduo termos gerais é aquele que captam vários como por exemplo um exemplo do termo geral é montanha cavalo cão humanos isso capta vários objetos mas daqui pra frente a gente vai se focar nos termos singulares então reparem a gente começou com a linguagem toda depois recortou ela pros termos singulares e tentou explicar o significado dos termos singulares com a TRS e parece não ter funcionado então vamos tentar explicar os mesmos termos com a teoria descritivista de Russell e já adianto uma coisa Russell não acreditava que descrições definidas em nomes próprios são de fato termos singulares como a TRS defende eles são outra coisa então eu espero vocês na próxima aula e que vocês tenham um bom dia e a gente se vê lá até mais e a gente se vê lá